Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando aqui com um videozinho para vocês aqui, direto aqui da SOMAC, SOMAC de Capelinha Assistência Técnica Multimarcas. Hoje é mais um aviso, mais uma dica que eu vou dar para os proprietários de máquina, para os operadores, que às vezes querem economizar, economiza na verdade, mas depois é um barato que sai caro, é o que aconteceu com essa retro aqui, essa John Deere, John Deere 310k. O que acontece pessoal? Essa máquina chegou aqui na oficina, segundo os mecânicos aqui, um problema na transmissão, que é normal, às vezes com uma certa quantidade de horas trabalhadas, dá um problema na transmissão. Isso aí é, como se diz, ninguém está livre disso aí, mas o que acontece? Essa máquina, no eles tirarem a transmissão ali, eles perceberam que o trocador de calor que fica próximo lá da transmissão, ele estava danificado. E depois o operador relatou que a máquina, às vezes aumentava, dava diferença nos olhos e tudo aí, eles foram ver, estava passando na água do trocador de calor para o sistema hidráulico. Aqui vocês vão ver aqui, isso é o óleo, está vendo aqui pessoal? Você vê que o óleo está um óleo branco, esquisito, um óleo que com certeza tem uma contaminação grande aí. Beleza. Onde eu vou chegar no ponto de economizar, né? Aí o nosso mecânico ali, o Renato ali, que está ali deitado debaixo, ligou uma largatixa ali, ó. Está me ouvindo aí, Renato? Está me ouvindo. Aí você avisou para o cara, né, Renato, que tinha que fazer a troca de todo o óleo, né? Porque tinha contaminado o óleo, contaminado o sistema todo. Não só a troca do óleo do tanque, tinha que trocar o óleo dos cilindros, enfim. Tinha que zerar o óleo da máquina e colocar um óleo novo, não foi, Renato? O que o cara falou? Falou que não, que ia ficar caro, que não sei o quê, que não sei o quê. O que que acontece? Vou mostrar para vocês o tamanho do B.O. ali agora. O que aconteceu. Aí ele tentou economizar com o óleo, mas ali, ó. Nossa amiga, Renato, está ali deitado, ali de baixo, ali, ó. Está vendo aqui, pessoal, essa bichinha bonitinha aqui, ó. É o coração da máquina. A bomba hidráulica, não é, Niltinho? Teve que fazer o quê? Teve que fazer a substituição da bomba hidráulica por causa que... Água no sistema. Água no sistema hidráulico. Se deu água no sistema hidráulico, isso aqui é uma bomba. Ela tem que ter a lubrificação certa, o óleo não pode ter contaminação. O óleo estava contaminado, igual eu mostrei para vocês lá na mangueira lá. Aí danificou a bomba. Agora, além de trocar a bomba, vai ter que trocar todo o óleo do sistema hidráulico para ver se a máquina roda. E isso se não tiver danificado mais alguma coisa. É onde eu digo que não adianta economizar, gente. Se você tem uma máquina, uma máquina dessa no nada, no nada hoje, está uns 300 mil reais. O cara compra a máquina e, às vezes, por causa de alguns baldos de óleo hidráulico, o cara toma um prejuízo aí. Qual o valor, mais ou menos, chuta o valor de uma bomba dessa, Niltinho? 7 mil. 7 mil reais, está vendo? Por causa disso aqui, olha. Ele tentou economizar com 1, 2, 3, 4, 5, 5 tambores de óleo. Então fica a dica aí, vocês que têm máquina aí, proprietários, operadores, viu que o óleo está contaminado? Não adianta economizar. Tem que fazer a substituição. E, às vezes, não só a substituição do óleo do tanque, né, Niltinho? Tem que fazer a substituição de todo o óleo. Olha a situação que está aqui, olha. Está parecendo um leite, olha. Esse é o óleo que sobrou aqui na sucção dos meninos aqui, olha. Sobrou. Vai ser dado devido descarte aí. E é o que eu digo. É o barato que saiu o cara e não foi pouco o cara, não. Isso eu estou falando só do valor aqui das peças. Fora o tempo que ele está morrendo, precisando dessa máquina, com certeza. É... O tempo de máquina parada. Com certeza tem um operador que deve estar lá parado também. Então, fica a dica aí. Não adianta economizar, gente. Máquina, assim, o valor é irrisório. O valor de uma manutenção, de um óleo, de um filtro, é um valor irrisório. Tendo em vista o valor total do equipamento. Beleza? Então, é... Foi só mais um videozinho, uma curiosidade. E eu acho que foi mais aí um alerta, tá, pessoal? Então, é... Já dá o like aí, compartilha o vídeo. Ativa o sininho aí, por favor, pessoal. Tem muita gente aí que está vendo os vídeos, não dá o like. Já dá o like aí, compartilha o vídeo. E... Até a próxima aí, beleza? Tchau, fui. Dá um joinha aí no time, despedida do pessoal aí. Alô, galera!